Amanhece um dia tão bonito Uma alegria invade o meu ser Penso no Deus tão infinito Razão para todo o meu viver Está na hora de me levantar Dobro meus joelhos em oração Que eu possa neste dia suportar Qualquer prova ou tentação Deus é a minha fortaleza E eu não vejo nada a temer Ele é a minha defesa E eu digo com certeza Sem ele eu não posso viver Sei, está na hora de me levantar Cobro meus joelhos em oração Que eu possa neste dia suportar Qualquer prova ou tentação Deus é a minha fortaleza Deus é a minha fortaleza E eu não vejo nada a temer Nada tenho a temer Ele é a minha defesa E eu digo com certeza Sem ele eu não posso viver Deus é a minha fortaleza Deus é a minha fortaleza E eu não vejo nada a temer Nada tenho a temer Nada tenho a temer